O julgamento aconteceu a portas fechadas no quartel da Polícia Militar. As acusações partiam do Ministério Público. Para o promotor, o Coronel Valdílio Falcão cometeu o crime de corrupção passiva ao receber veículos de José Viriato Correia Lima. A corrupção passiva ficou caracterizada a partir do momento em que ele recebeu três carros do Correia Lima. O Correia Lima compra três carros, estava na época à disposição do governo de Pernambuco, sem que a Polícia Militar do Estado do Piauí autorizasse, ele compra três carros e repassa ao acusado. Depois de horas de julgamento, saiu a sentença dada por quatro oficiais militares e uma juíza. O Coronel Valdílio Falcão foi condenado a dois anos de detenção, mas não deve ficar preso. A sua pena foi convertida. Ele fica proibido de fazer viagens prolongadas, mudar de endereço ou andar armado sem uma prévia autorização da Justiça. A decisão desagradou tanto aos advogados de defesa quanto ao Ministério Público. A defesa do Coronel quer que ele seja absolvido em novo julgamento no Tribunal de Justiça. A sentença não agrada a defesa porque ela não está em consonância com as provas dos autos. O que nós observamos no processo é que houve uma investigação profunda por parte da Polícia Federal, houve um esforço hercúleo por parte do Ministério Público, mas o que restou de tudo é que não há absolutamente nenhuma prova de que o Coronel Valdílio tenha praticado qualquer ato delituoso durante a sua gestão como comandante-geral da Polícia Militar. Já o Ministério Público quer que Valdílio Falcão pegue uma pena ainda maior. O Ministério Público pretende recorrer porque discorda. São inúmeros crimes praticados pelo denunciado. Ele não poderia levar uma condenação, ter uma condenação com a Círia há apenas dois anos em um crime de corrupção quando existe a forma agravada, a forma qualificada e ele está inserido dentro desse artigo, dentro dessa qualificadora. Obrigado. Obrigado.